Dentre os mais de 100 elementos que compõem a tabela periódica, no mínimo 60 estão presentes no organismo. Eles são divididos em elementos majoritários, traços e microtraços. E até hoje, não se sabe muito bem qual é a função da grande maioria deles. Porém, nós temos alguns elementos que são essenciais para a manutenção da vida. E é isso que a gente vai ver nessa videoaula. Solta a vinheta aí! Olá, tripulantes do NAVE, tudo bem? Eu sou o Adriano Carregaro, do site nave.vet.br e nessa videoaula da websérie Anestesial Básico, nós vamos conversar um pouco sobre as principais alterações eletrolíticas em animais. Se você caiu agora e não viu essas videoaulas, eu sugiro você assistir antes, ok? Na videoaula de fluidoterapia, nós falamos bastante da importância da água nos processos fisiológicos. Porém, há diversos macro e microelementos, em maior ou menor proporção, que participam das reações químicas que são fundamentais para a manutenção dos processos fisiológicos que mantêm o organismo vivo. Se um organismo estiver em homeostase, ele basicamente consegue tirar esses macro e microelementos da dieta. Agora, se acontecer algum distúrbio, nós vamos ter que repor alguns deles. E dependendo da situação, até com certa rapidez. Nessa videoaula, nós vamos abordar os principais eletrólitos que compõem o organismo e o que acontece quando eles estão em desequilíbrio. Nós vamos nos basear nos facilmente quantificáveis e os que promovem alterações clínicas consideráveis, ok? Então, nós vamos falar aqui do sódio, do cloro, do potássio e do cálcio. O sódio é o principal eletrólito no meio extracelular. Não que ele seja o mais importante, mas ele é o mais abundante nesse meio. Então, qualquer alteração na concentração de sódio no meio extracelular vai promover a alteração na osmolalidade do sangue. Como nós vimos na aula de fluidoterapia, a maior parte da água está no meio intracelular. Então, as células compõem um importante mediador nesse processo, nesse controle de osmolalidade. Então, o que a gente tem? Quando nós temos aumento da concentração de sódio, nós temos deslocamento da água do meio intra para o extracelular, ocorrendo desidratação celular. No contrário, nós já temos deslocamento da água do meio extracelular para o intracelular, promovendo edema celular. Obviamente, nenhuma dessas situações são interessantes. A hipernatremia geralmente acontece quando nós temos déficit de água, febres intensas e prolongadas, uso de diuréticos osmóticos, diabetes insípidos, queimaduras extensas e alimentação com excesso de sal. O primeiro sinal clínico frente à hipernatremia, todo mundo conhece, é sede. Há um sensor no hipotálamo chamado osmostato que dispara a necessidade de beber água em situações que a concentração de sódio está elevada. Porém, dependendo da gravidade da hipernatremia, nós temos sinais importantes relacionados ao sistema nervoso central, decorrentes da desidratação celular. Nesse caso, nós temos letargia, fraqueza, hemorragia intracraniana, convulsões e coma. O tratamento da hipernatremia consiste na infusão de soluções hipotônicas, como o cloreto de sódio 0,45%, durante várias horas. Isso tem que ser feito de uma maneira bem lenta, porque caso contrário, pode desenvolver edema cerebral. Mas, Adriano, se o bicho está com hipernatremia, nós vamos infundir mais sódio? Sim. Num primeiro momento, a gente pode pensar que isso pode ser um problema. E aí, talvez, a ideia seja fazer com glicose 5%, já que ela não tem sódio na formulação. O problema é o seguinte, se a gente começar a infundir uma quantidade muito grande, e às vezes até rápido, de glicose 5%, nós vamos promover edema cerebral. Então, o ideal é que a gente utilize solução hipotônica, 0,45%, de uma maneira bem lenta, e ficar monitorando a concentração de sódio desse animal até que ela chegue em parâmetros normais, ok? A hiponatremia geralmente está associada ao uso exagerado de diuréticos, fluidoterapia rápida com cristaloides hipotônicos e mesmo isotônicos, vômitos, diarreias, falência renal, lavagem estomacal em excesso, como acontece nos casos de vôvulo gástrico e cólica equina, e também em exaustão por esforço físico. O sinal evidente é o edema, mas não só periférico, acontece também edema cerebral. Então, nós também vamos ter efeitos no sistema nervoso central, como letargia, cegueira aguda, tremores, convulsões e coma. Então, como a gente viu, alguns sinais podem estar presentes tanto na hipernatremia, como na hiponatremia. Então, é fundamental que a gente tenha o histórico do paciente, o exame físico muito bem feito e a quantificação do sódio para fechar o diagnóstico, ok? A correção deve ser feita com soluções cristaloides isotônicas, basicamente solução fisiológica ou ringue lactato, e deve ser feita de uma maneira bem lenta, não ultrapassando 10 mil equivalente por quilo por dia, sob o risco de ocorrer desmielinização neuronal. Então, o ideal é que a quantificação de sódio deva ser feita a cada 6 horas. Ô, Adriano, pode fazer hipertônica? Meu velho, certeza que você não assistiu aula de fluidoterapia. Ouviu em 2x e não entendeu nada. A solução hipertônica tem uma quantidade elevadíssima de sódio e deve ser feita apenas em situações muito específicas, como hemorragia aguda controlada e sepse. E olhe lá! Então, essa concentração elevadíssima de sódio da solução hipertônica pode promover lesões na camada de mielina das células nervosas, promovendo alterações irreparáveis. Não use isso em hiponatremia, ok? O cloro é o principal ânion do meio extracelular. Ele geralmente acompanha a concentração de sódio, sendo discretamente inferior. Ele também pode sofrer alterações decorrentes de alterações da concentração de bicarbonato. Isso acontece na tentativa de manter a concentração de ânions do organismo estável. Lá na videoaula de equilíbrio ácido-base está explicando certinho isso, ok? Então, nós podemos ter hipercloremia em situações de acidose metabólica, em que a concentração do íon bicarbonato está bem reduzida. A gente também pode ter hipercloremia em diarreias abundantes e também excesso de fluidoterapia com solução fisiológica. Já a hipocloremia pode acontecer em situações de alcalose metabólica, em que a gente tem um excesso dos íons de bicarbonato, em casos de hiperêmese, que o animal perde bastante cloreto, e também com o uso de diuréticos de alça. Como a variação do cloro geralmente segue a do sódio, então nós vamos ter basicamente os mesmos sinais clínicos que eu falei pra vocês com o sódio, e o tratamento é igual. Salvo situações em que ocorre acidose metabólica hiperclorêmica ou alcalose metabólica hipoclorêmica. Aí a gente já tem um tratamento pra acidose metabólica ou pra alcalose, e aí eu sugiro vocês assistirem a videoaula de Equilibração do Base, ok? O potássio é o principal eletrólito no meio intracelular. Apenas ao redor de 2% dele está no meio extracelular. Então, dificilmente nós vamos ter alterações na concentração de potássio em situações normais. E qualquer pequena variação vai promover alterações muito importantes na fisiologia do animal. A hipercalemia ou hiperpotassemia está presente em situações de obstrução uretral e uroperitônio, em que a gente não tem excreção de potássio, e também em situações de hipoadrenocorticismo. A hipercalemia também pode acontecer em situações de lesões musculares extensas, em que há liberação de potássio pro sangue, e também em situações graves de acidose metabólica, em que há translocação do potássio, do meio intracelular para o extracelular, tentando reter o excesso de hidrogênio no sangue. Você não lembra disso? Então, novamente, dá uma checada na aula de Equilibrio Ácido Base, na parte de tampões, que está bem explicado lá, ok? Os principais sinais clínicos da hipercalemia são depressão, fraqueza muscular e bradicardia. No traçado eletrocardiográfico, nós vamos ver aumento de onda T, bem pontiaguda e alargamento do complexo QRS. O tratamento da hipercalemia deve ser feito o mais rápido possível, inclusive até antes da anestesia. Isso porque depressão, bradicardia e alterações do traçado eletrocardiográfico exercem influência muito importante durante a anestesia. Obviamente que a causa também deve ser solucionada, ou clínica ou cirurgicamente. Como nós vimos na videoaula de Equilibrio Ácido Base, em situações graves de acidose metabólica, nós vamos ter hipercalemia. Então, nesses casos, a gente vai repor o bicarbonato, fazendo com que o animal saia desse quadro de acidose e aí o potássio retorne para o interior da célula. A gente também pode administrar a glicose, que indiretamente vai fazer com que o potássio entre na célula pela liberação de insulina. E a gente também pode administrar a insulina na dose de 0,5 unidade internacional por quilo, por via intramuscular ou subcutânea, para acelerar esse processo. O gluconato de cálcio também pode ser utilizado, mas apenas em casos de depressão cardíaca. Ele não tem nada a ver com a concentração de potássio, com as alterações que acontecem aí na concentração, mas ele vai tentar contrabalancear esse efeito cardiodepressor do potássio. Adriano, é melhor eu usar a solução fisiológica que não tem potássio, né? Não, meu véi. O cara não dá uma dentro hoje. Essa ideia até faz sentido, se a gente pensar que a solução fisiológica não tem potássio, e o ringue é simples e o ringue é lactato, tem. Mas a gente pode ver nesse estudo aqui, em que os autores compararam gatos obstruídos tratados com solução fisiológica e normozol, que é uma solução muito parecida com o ringue é lactato. Como nós podemos ver nos resultados, os animais que receberam normozol tiveram declínio da concentração de potássio mais rapidamente, ainda que as 12 horas pós início do tratamento não tenham sido diferentes. Mas houve diferença no pH e bicarbonato nesse tempo. Então a gente pode ver que uma solução que contém potássio, como por exemplo o ringue é lactato, acaba sendo melhor que a fisiológica, porque ela acaba tirando esse animal da acidose metabólica, que está sempre associada. Então com isso, há mobilização do potássio para o interior da célula, também compensando esse efeito. Então se for para escolher, é melhor fazer ringue é lactato, ok? A hipocalemia geralmente está presente em situações de anorexia, de hiperêmese, de uso exagerado de diuréticos espoliadores de potássio, como a furosemida, e também o uso de aldosterona, que estimula os rins a reter sódio e liberar potássio. Os principais sinais clínicos da hipocalemia são depressão, fraqueza muscular e taquiarritmias. O tratamento obviamente é repor o potássio. O problema é que a gente não tem nenhuma solução cristalóide, com concentração de potássio necessária para suprir essa falta. Então invariavelmente nós vamos ter que administrar cloreto de potássio junto com essa solução, para que essa reposição seja efetiva. Essa concentração de potássio, nessa reposição, melhor dizendo, ela não pode ser maior do que 0,5 miliequivalente por quilo por hora, e para que a gente tenha segurança, para que não aconteça hipercalemia, nós temos que quantificar o potássio a cada duas horas, ok? O cálcio certamente é um dos elementos mais importantes que nós temos no organismo, mas praticamente 99% dele está na matriz óssea, de difícil mobilização. O resto é chamado de cálcio ionizado, e tem a função de contratilidade muscular, permeabilidade celular e homeostase. Então só para ficar claro, a gente tem que quantificar o cálcio ionizado, para ver se esse animal está em hipercalcemia ou hipocalcemia, ok? A hipercalcemia geralmente está presente em linfomas e linfossarcomas, em que há osteólise e reabsorção óssea. Pacientes que têm hiperparatiroidismo, também desenvolvem hipercalcemia, porque o excesso do paratormônio faz com que haja mobilização do cálcio dos ossos para o plasma. Hipervitaminose D e intoxicação por solano, é a famosa espichadeira, aumentam a reabsorção de cálcio intestinal, promovendo hipercalcemia. Os principais sinais clínicos são anorexia, náusea, êmese, poliúria e polidipsia. Ainda pode ser observado sonolência, confusão mental, torpor e morte. E ao traçado eletrocardiográfico, observa-se bradicardia com encurtamento do intervalo QT. O tratamento deve ser feito com solução fisiológica associada à furosemida. Deve ser evitado diuréticos tiazídicos, porque eles são poupadores de cálcio. Caso de linfoma e linfossarcoma, a gente também pode usar compostos bifosfonados, que eles vão inibir a atividade dos osteoclastos, inibindo aí essa situação de mobilização de cálcio para o plasma. A hipocalcemia acontece em lactentes e com uma maior intensidade em vacas de alta produção leiteira. Isso acontece geralmente ali por volta de 48 horas periparto, porque ocorre uma diminuição muito brusca da concentração cérica de cálcio, e é chamada de paresia puerperal. Esses animais geralmente apresentam incoordenação, paresia e decúbito. Outras situações que também pode acontecer em hipocalcemia é na falência renal crônica, em que há inabilidade da reabsorção de cálcio, em rabdomiólise, que é a liberação excessiva de fósforo, e também em situações de hipovitaminose D. A diminuição dos níveis céricos de cálcio ionizado aumenta a permeabilidade celular para o sódio. Isso causa hiper excitabilidade dos tecidos. Nesse caso, nós vamos ter fasciculações, excitação, hipersensibilidade, desorientação, obstótono, taquicardia, poliúria e polidipsia. O tratamento é emergencial e a gente utiliza gluconato de cálcio a 10%. A gente pode fazer de 0,5 a 1 ml por quilo ou de 5 a 15 miligramas por quilo por hora. Isso deve ser feito de uma maneira bem lenta e a gente deve acompanhar com o traçado eletrocardiográfico para que não aconteça bradicardia. A gente também pode utilizar a vitamina D para tentar aumentar a reabsorção intestinal de cálcio. Como conclusão dessa videoaula, nós temos que o sódio é o eletrólito mais abundante no meio extracelular e é o principal responsável por manter a osmolalidade do sangue. O cloro é o principal ânion do meio extracelular e geralmente acompanha as alterações do sódio. O potássio está em baixa concentração no meio extracelular e qualquer alteração nessa concentração tem impacto considerável no equilíbrio ácido-base. Apesar da maior concentração de cálcio estar praticamente imobilizada, o cálcio ionizado é responsável por importantes funções orgânicas, especialmente da musculatura periférica e cardíaca. Bom pessoal, com essa videoaula nós fechamos um assunto muito importante que é equilíbrio ácido-base e fluido-terapia e que infelizmente é muito negligenciado na anestesia. Coloquem aí comentários, dúvidas, críticas e elogios, ok? A gente lê tudo. E continuem assistindo os vídeos do NAVE. Um grande abraço e até breve.